A escola estadual João Menezes foi designada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para realizar projeto de educação para os detentos do presídio de Piuí. O plano pedagógico vai desde a alfabetização até o ensino médio implantado recentemente. A diretora da escola, Betânia Moreira, disse que o projeto existe há nove anos e o objetivo é ajudar na ressocialização. O objetivo maior é a ressocialização. E o que nós entendemos por isso aí? A gente sabe que, infelizmente, sempre haverá detentos. Mas, dentro de uma unidade prisional, a gente tenta aproveitar o tempo ocioso. E a educação que a gente tem dado nesses anos todos tem mostrado para a gente que a reincidência é menor. Então, e o entusiasmo deles, muitos deixam, às vezes, de tomar até o banho de sol e optam pela escola. Porque eles têm interesse, grande parte, em progredir. A diretora conta que está fazendo uma campanha para arrecadar materiais de construção com o objetivo de ampliar a sala de aula. Através da escola João Menezes, pedi a pessoas ou a empresários para ver se essas pessoas possam falar assim, não, a gente vai doar isso, doar aquilo. Eu arrumei um engenheiro também que foi lá, assim, voluntariamente e fez para a gente a descrição daquilo que nós precisamos. E a nossa intenção é arrecadar o mais rápido possível para que a gente possa voltar os presos, os alunos presos, para essa sala. Porque, por enquanto, eles vão ocupar um almoxarifado, a gente tirou tudo do almoxarifado, que vai para esse cômodozinho. Construímos um banheiro lá, por conta mesmo da gente, lá nesse almoxarifado, para se tornar a sala de aula. Mas, dependendo do nosso sucesso nessa campanha e tornando esse outro espaço melhor, mais aprazível, nós vamos ter uma sala de aula do lado da outra, o que facilita a questão de segurança. Segundo Betânia, o serviço de mão de obra para a construção será feito pelos detentos. Ela ressalta que tem o aval da diretoria do presídio e do Ministério Público de Minas Gerais para realizar a campanha. E aí eu conversei com o pessoal, falei, gente, eu posso fazer isso? Conversei com a doutora Gisele, ela apoiou, falou, não pode. E o nosso sistema seria em doação, não em dinheiro. A gente quer a doação do material, porque mão de obra dentro do sistema prisional tem e são excelentes eles mesmos que constroem. Às vezes eu mando cadeira para lá que quebrou, eles mesmos arrumam e mandam de volta. Então essa parte de pessoal nós não precisamos de preocupar. Os interessados em doar material de construção podem entrar em contato com a Escola João Menezes, a seguir a lista dos materiais necessários. E isso mostrou para a gente que, comprovadamente, que essa inserção de novo da pessoa na sociedade é muito proveitosa. A gente tem aquela ideia de que a unidade prisional tem que funcionar a parte da sociedade. E não é Jornal da Onda.